E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Nós estamos jogando o modo Apocalipse Now, e ele tem umas skills diferentes, e ontem eu gastei ponto, tá? Aqui na Perks, eu puxei pra 16. Porque aqui diz que na Perks 16 vocês tem uma ideia, né? Vou botar outra aqui pra cá, aqui na 16, diz que, ó, ideal, 280 de Shot of the Mage. Então, eu tô botando ponto aqui, só nessa Perks aqui, eu tenho 280 e 40% de chance de desmembrar com melee e range guns. Então, de você arrancar a cabeça do zumbi, isso aqui vai longe ainda, ó, né? Aqui no último tem 380, ó, né? 295, e assim vai, principalmente a chance de você dar aquele dano monstro na cabeça, né? E eu já larguei aquela espada, porque eu vi que a espada não vai derrubar, não vai arrancar a cabeça, só o dano de fogo aquele não me convenceu, apesar de que ela é boa, dá pouca estamina, né? Mas eu acabei botando um pouquinho mais de ponto em tiranossauro sexual aqui, né? Agora o próximo aqui, só no... Só no level 18. E também botei um pouquinho de ponto, pra vocês verem onde é que eu tô botando ponto por enquanto, né? No esmaga crânios. Então, vamos ver como é que ficou o nosso maretão hoje. E claro, a gente precisa de um maretão um pouquinho melhor, a gente precisa de uma metralhadora, um M60 um pouco melhor, nossas armas não tão boas, assim como não está boa também a nossa armadura. Então a gente vai... Eu botei aquela mineradora, tirei de lá, realmente funciona tirar com a Ranch ou a Auger, e botei ela aqui, tá, gente? Pra gente poder controlar. Eu acredito que quando ela estiver cheia de minério, você vai abrir e pegar. Então, pra nós ver... Mas eu tava olhando, isso aí só tem... Só em loot, tá escrito, ó. Você não consegue pegar em outro lugar. E nós temos também 100 munição pra nossa Rocket Launcher. Então, se tiver de munição de Rocket Launcher, a gente vai comprar. E a gente vai ter que começar a trabalhar pra fazer munição daqui pra frente. E vamos ter que ficar sem dó de atirar, esse tipo de coisa assim, né? Ó, tem esses KPS, de repente aparece um bom aí pra gente comprar uma hora, né? Chave de catraca, munição de 12, foguete de munição. Só um, mas a gente vai comprar igual a 600 pilotos. Deixa eu vender esses meus trequinhos aqui também. Eu não vou deixar esse livro aqui. Eu tenho mais dinheiro em casa, hein, gente? Fuzil de precisão. Ok. Então, não tem mais nada que a gente quer aqui. A gente vai lá no outro pra comprar munição, né? O pessoal fica tudo louco, olhando minhas coisas. Vai, você deixou o troço ali. Tu deixou, tu deixou. Seu diabo. Tá. Tchitin, tchitin. Não me assusta esse cara. Eu vou dar um lambaço nas costas desse senhorio, qualquer hora, né? Eu vou deixar ele torto no meio, hein? Eu tinha tirado as sombras disso aqui, cara. Eu não gosto disso aqui, ó. Que vai no escuro, que fica na sombra, né, cara? As sombras voltaram. Às vezes algumas configurações voltam automaticamente, né? Deixa tudo mais escuro. Não se vai vender estudais, sabe? As sombras, né? Eu vou ter que fazer um cavamento de argila de novo. Eu não peguei a missão, né? Ai, que ótimo, cara. E assim, acaba atrasando o vídeo e tudo, né? Porque o cabra louco vai lá e não pega o troço. Essa bolsa faz um mês que eu tô aqui, cara. Não é sério, gente. Faz um mês que eu vejo ela nesse lugar e não pega. Se falar Tintin de novo, eu vou apanhar, cara. Ah, fala Tintin pra eu ver a porrada no escuro, cara. Tá. Olha, Blockhead. Eu vou te dar um... O Tintin de Refinaria. Vamos ver se tem mais um com uma costona aqui, né? O que é um prédio diferente, né? Olha, Blockhead. Eu vou te dar um trabalho, se você quiser. Eu pensei que você poderia ser gelo. Eu tenho que fazer esse sujeito. Se você não tiver um lugar de cavar, hein? Olha, Blockhead. Eu vou te dar um sujeito. Pai do céu. Esse cara tá pior que eu, velho. Nossa, esse bunkerzinha é sempre tão espondidinho, né, cara? Precisamos de bola de Rock-Telouch. Um menino me falou. Zé, consiga a Rock-Telouch. Eu tenho que conseguir. Eu fui num lugar lá, tinha vários radioativos e vários ursos dentro. Imagina a situação, né? Como é que o cara vai querer matar com um martelinho, sabe? Não tem como, cara. Tem que ter a Rock-Telouch. Tá, aqui... Cara, a munição assim tá meia... Tá meia caidinha, você não acha, velho? Esses kits reparam, eu não usei ainda. Negócio da Bigorna eu tenho. Dá pra comprar esse reparo kit aqui, né? Pra não se incomodar muito. Não tem a granada vermelha nem nada. Comprar essas aqui, então, pelo menos pra... Essa vermelha acabar, né? Mas tem outras. Não adianta querer comprar, não interessa. Eu não tô... A bandagem tem dado certo pra nós, né? E aqui... Ele tá vendendo, mas também, né, cara? Não tem uma porcaria que presta aqui dentro. Olha aí, ó. Nós vamos ter que partir pra fazer munição a full, cara. Eu vou ter que minerar essa noite, vou sair mais cedo. Minerar pra nós tacar ali munição. Eu vou ter que fazer isso aí, cara. Não tem como. Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Ó. Esse aqui, ó. Ah, especialista em demolição. Será que eu já ponho ponto aqui? Deixa eu ver isso aqui. Que tá dentro da classe do engineer, ó. Graft for Rocket Launcher, ó. Não. Graft tier 21. For Rocket Launcher. Em crise da margem. Graft Graftan. Mas eu não faço Rocket Launcher ainda. Por que que vai aumentar? Aqui. Graft Gascan. Graft Granadas. Graft Gascan. Stack Grandpore. Granada de contato. Graft Graft. Graço de contato e granada. Deixa eu ver onde é que é isso aí. Vou tentar botar esse ponto aqui, mas... Mas eu não sei se... Não vai liberar esse aqui? Não. É especialista em demolição, mas não tem um ponto pra isso. Estamos meio encrencados nisso aí, hein? E eu vou ser obrigado a liberar isso aí com pontos. Ou livros, né? Talvez. Nossa, eu já cavei por tudo aí. Tem que cuidar pra não entrar dentro desses buracos. E ali eu não botei nem coisinha na frente, né? Essa moto é bem boa de dirigir. Tá ali a Gascan, né? Ih, rapaz. Não é mais aquela Gascan que eu conhecia, não, né? Vamos fazer de uma vez. Nossa, chega. Ela tem um estacionamento, né? Tá. Ah. Vai dar ruim. Ah. 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 Vocês viram os pontos que eu botei aqui? Funcionando, gente? Vocês viram? Aqui que já deu um caldo. Os pontos ali que a gente botou. Porque olha a estamina, gente, agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Está vendo? Agora, Ankyanto, eu dava quatro, cinco pancadas. E eu ficava na... Na Kokozama, né, cara? Não, ficava mesmo, gente. Não tinha como, né? Vendo aqui que eu botei um ponto em Cardion. Em Cardion. Tiranossauro. Está em oito, então, né? Meu Tiranossauro. E aqui no General Perkz, então, eu meti de ponto aqui no Marretão, né? Meti ponto bastante. Dezesseis aqui no General, que ele já desmembra, né? Eu achei. Vem, Totó. Vem, Totó. Você poderá jogar longe o cachorro. Tem essa perda. Tá, isso aqui, será que adianta desmontar? Não. Teve um menino que falou pra mim, gente. Que nos barril de ácido vem pírola. Antirradiativo. A gente não começou a... Tá, então, não adianta bater nesses aqui que não vem nada, tá? Vem cá, rapaz. Tô pensando que vai fugir da briga? Nossa, eu não levantei nem ele. Ah, tinha uma coisa feia. Vamos lá. Eu já arrebentei a cabeça dele. É, fiquei um pouco mais contente, gente, com essa... Essa sombra aqui tá me matando, cara. Olha, gente, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, da claridade, ó. Sombras, a distância das sombras, ó. Vamos botar a média, né, que nem tava. Aplicar. Olha aqui. Tá vendo a escuridão? Né? Ó. Né? Opções. Por isso que eu tenho... Ah, você deixa sem sombra ficar ruim. Cara, olha aqui. Vamos deixar a sombra... Não. Olha aqui. Não ficou claro? Entendeu? Uma coisa é que tu tem uma tirinha de sombra. Outro negócio é ficar aquela escuridão no canto que tu não vê nada, velho. Eu não sei. Ó, aqui, ó. Entendeu? Não dá, não dá pra se aceitar a sombra por causa disso, ó. E o 7D, isso daí, ele já é escuro que nem aqui, tá bom. Tem uma sombrinha aqui, ó. Tá vendo? Desse lado, ó. Né? Aí eu aceito que o sol tá batendo de lado, lá de cá tá escuro, acendo a luz, né? Pra ver a caixa, ó. Mas se não, é impossível, cara. A sombra tira... Eu não sei como. Mas eu não consigo. Eu não sei se fui eu que me acostumei, né? Por causa dos coisas. Eu me acostumei a jogar muito tempo sem sombra, sabe? Né? Então... Aí eu gosto, sabe? Ali você só vê a sala da tesoura, né? Opa! Vou deixar de ver a caixa lá. Opa! Não atovem. o cara pulou errado pera que eu to com sede ok olha lá o com sede lá embaixo olha o com sede lá ah tu não vai me deixar atrás desse trocinho aqui né cara vai o cara perfeito de mira sabe se seco não ser metido cara você sabe que eu não me dou bem que se seco né ele tá sempre no lugar errado agora é errado 10 anos fazendo jogo cara aqui ó aqui tem um buraco vem aqui ó agora eu caí né cara culpa tua olha esse aqui tô bem na posição pra apanhar mesmo né tem um que faz duas horas que tá atrás de mim que eu lá pra barcelona fico preocupado caiado esses caras tava explodindo a minha cara ia deles olha que tem um bumbu lá em cima eu tô preocupado que tu tá me guspindo cara você tá vendo na minha cara de preocupação aqui em cima subiu tá tá fiquei mais tranquilo com o marretão gente tá agora eu tô tranquilo com o marretão ah não tu não morreu cara vai te cagar tudo aquilo é cabeça tem que contar com cabeça tudo aquilo tô dando 400 de dano na cabeça né tem que contar com cabeça aquela bagaça toda dele ali explodir acho que é mais tranquilo com o marretão agora fiquei fiquei que eu já sei que eu posso bater em 2, 3 cara ele não vai me deixar sem estamina assim bem naquele momento crítico sabe tem que ter um outro lugar pra entrar aqui velho vai por cima não mas desceu por baixo acho que é por baixo agora acho sei lá né vamos descer aqui por que ele levou um corridão um canto desse eu tô vendo cara isso aqui dava peças elétricas antes não dava por isso que o pessoal reclamou o pessoal dá aquele crash ali mas as peças elétricas como a gente falou dá pra fazer elas tá gente o menino tá falando nossa eu não acho parte elétrica tô sofrendo muito mas ele esqueceu que não dava pra não é ele não tinha visto quando ele me falou também na hora também não sabia que e dá a impressão que uma raiatão também ficou mais rápida né gente vocês não notaram ó nós só precisamos encontrar um melhor agora e depois tem que partir pras armas né a não ser que a gente ache outra arma aí melhor mas tô achando difícil aqui onde é que a gente tá lá mas aí não resolve nada né eu vi uma luz clareando pra um lugar aqui ai não deu conta mas pra isso que tá a granada né quando você faz muito revertério pra lá e pra cá porque que eu trouxe esses dois livros junto aqui né ao invés de ler não sei se a gente vai ler todas as classes mas enquanto tiver livro a gente vai lendo né ah ah eu comprei um que tá no máximo putz gril cara esse aqui já tá no máximo ó esse cara vem que foi que eu botei cara eu duvido a compra que eu não vou fazer que eu não faço uma cagada velho 9 mil aqui por 3 folhinhas eu duvido eu duvido cara cada vez que eu vou lá no trade que eu não faço uma cagada naquele trade que eu não compro um item não venda de novo pra ele ou não compra alguma coisa que eu não tenho isso que eu tô sempre em cima lá olhando né outro comerciante gente mas que barbaridade hein jovem nem vi que tava volta comerciante É, deu para dar uma melhorada nesse marretão aqui, não pretendo tocar minha capa nisso aqui, o que nós fizemos é, eu vou ter que ver onde é que põe pontos aí, eu vou minerar hoje eu devo pegar uns 2, 3 levels, para a gente fazer a munição de, a granada vermelha a gente já faz, eu acho que eu já peguei da granada, mas esse aqui não me interessa para mim, não, está bloqueado ainda, nós vamos ter que fazer os diagramas, agora que nós vamos ter que fazer os diagramas, e onde é que faz esse diagrama, faz na coisa, nós vamos trabalhar com isso aqui, nós vamos fazer esse diagrama de manhã, para poder resolver essa situação aqui, porque a gente não trabalhou com isso aí ainda, eu vou fazer o diagrama de lança-foguete, e ele vai me liberar, que está escrito aqui, o diagrama de lança-foguete que ele libera, então está aqui espinicado né, é isso aí, então tá, amanhã nós vamos trabalhar com isso aí, amanhã a gente vê essa história aí, deixa eu botar o meu câmera mano, mano, o troço aqui que eu esqueci outro dia, então vamos fazer as Rockets Lounge da manhã, olha, olha, isso aqui também é bom, podia fazer essa aqui também né cara, porque essa aqui é melhor né, essa javequinha aqui né, por que que eu estou com Rockets Lounge aqui, eu comprei um e esqueci de botar na mão, vamos ver se é para quem não tem isso aqui, mas tem por tudo, vamos lá, então agora está me dando conta ó, nessa estamina dá para bater né, eu tenho que botar mais coisas aqui dentro ó, da nossa quebradora aqui ó, disse que vem uma coisinha boa, o truque, vamos pegar isso aqui, vamos lá ver o que que o trader vai dar para nós, bom, claro a gente sempre jogando aqui junto e conversando, a vai esmiuçando algumas coisas né, aprendendo algumas coisas, tentando melhorar, pode dar errado, eu não sei se aqui tem aquele livro né, que você esquece os troços né, volta o comerciante, vamos lá ver o que que ele vai dar, temos atrás de um arretão melhor, melhor uma M60 melhor então, e vamos fazer a munição do Rockets Launcher amanhã de manhã, antes de ir para a missão tá, e a gente fica fazendo uma coisinha e fazendo a missão, para não ficar só as missões e assim a gente vai melhorando as nossas qualidades técnicas também né, fazer isso gente, assim, às vezes me deixa com menos público no 7 Days to Dizer, porque os cara vem na propaganda de um zumbi morrendo, de uma coisa morrendo, e eles vem na minha gameplay e eu estouro a gameplay dentro de casa sempre, ensinando a fazer um livro, então o cara dá uma olhadinha ali e vai embora, se eu estourasse a gameplay já matando um zumbi né, eu poderia pegar mais público, mas eu não me interessa muito por isso, eu prefiro que vocês que estejam assistindo, estejam a informação correta, e vocês que estão assistindo, estão acompanhando a história, sabe das nossas necessidades, das coisas que a gente tem que fazer, então sei que vocês não se importam, sabe que mais para frente ali vai ter uma ação, a gente vai para cima do zumbi, vai fazer alguma coisa né, e tentando melhorar e fazendo os testes né. Jackass é o teu zóio né, Advance Pain Killer né, uma motosserra, eu não sei se eu tenho, vamos dar uma testada a janela na árvore né, flecha explosiva, vinte, quando que eu vou usar isso aqui né, mas eu vou pegar né, levar para a lua né, eu vou levar esses dois né então, mas é flecha né, não é besta, será que é besta para besta? Ele vem as ponteiras, uns cinquenta de saúde, que nem me interessa né, aumenta o tanque para motosserras e brox, isso aqui também não estou em estado cagante para isso aqui né, vamos pegar já a missão de amanhã, vamos pegar já a missão de amanhã, essas torres sempre é odiado cara, vamos testar essas duas coisinhas rápido aqui né, eu acho que ela não é disso aqui, tanto é que não está aqui né, é pro arco mesmo né, então isso aqui eu posso vender ali 500 pila, isso aqui eu vou estudar, modificação para armadura tem em todas, e vamos testar esses dois aqui né, que é muito certo, também é outra coisa que nunca me agradou muito né cara, então a gente vai viajar é 15 horas né, o cara vai trovar o bodegueiro fiado, e aí fica demorando para fazer o game play né, a torcerra é feia meu cacete, nós temos uma árvore, a dúltera né, essa aqui está bem a dúltera, perdeu 24 toco né, vamos ver agora que a nossa estamina está boa, por isso que eu não uso a motocerra, olha, eu quebro com o machado da mesma coisa, não tem aquele barulhão do capeta né, eu vou ter que fazer comida de novo cara, não botei meus pontos em farmer direito ainda, isso aí, vou lá vender as coisinhas, vou cavar um pouco, e amanhã a gente sai para fazer essa missão então, e vamos ver se a gente desbloqueia a munição do Rocket Launcher, a gente vai ter que fazer a mesinha também gente tá, para fazer os blue prints, a gente vê tudo no vídeo de amanhã, gostaram? Não esqueça de deixar o seu apoio, sempre deixa o seu joinha, para o vídeo ter recomendação do YouTube gente, na descrição do vídeo tem o link da playlist tá, essa série que nós já estamos lá no capítulo não sei quanto, ali tem todos os capítulos na playlist, sendo que o primeiro capítulo da série, na descrição dele tem um link de um vídeo tutorial, ensinando como instalar um mod, se você nunca instalou, tá assistindo pela primeira vez aí, tá gostando do mod, tem esse e outros centenas de mods, no canal aí, que a gente sempre vai fazendo um mod atrás do outro, até sair o alfa né, 21 que eu não sei quando vai sair esse ano, sempre o primeiro vídeo tem uma indicação, para tu baixar o mod, e uma indicação como tu instalar, é isso galera, então fiquem bem gente, a gente se vê amanhã no próximo capítulo, abraço a todos, até mais valeu, tchau.